Bom dia, amada. Bom dia, meu amado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e vamos iniciar uma nova semana consagrando tudo que temos ao nosso Pai Criador. Deus sabe de todas as coisas. Os teus caminhos são perfeitos e a tua vontade é soberana. Nem sempre entendemos os teus propósitos para nós, mas o mais importante é confiar de que ele tem o melhor para nossa vida. Saiba que nada acontece por acaso. Se você parou neste vídeo, é porque Deus tem uma mensagem para você. E nessa oração, o Senhor vai falar ao seu coração. Então se ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora. Deixe o seu like no vídeo e compartilhe essa mensagem para abençoar mais pessoas. Fique à vontade para deixar aqui nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por você. E profetize com toda sua fé essa frase para Deus agir com poder na sua vida. Senhor, traga a resposta que eu tanto preciso e me abençoa em nome de Jesus. Agora calme o seu coração e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui e desejamos receber uma resposta ao nosso pedido de oração. Precisamos, Pai, resolver os nossos problemas e necessitamos da Tua ajuda e da Tua sabedoria. Pai querido, nós somos carentes da Tua luz e precisamos ser guiados para os Teus bons caminhos. Queremos sentir a Tua presença ao nosso lado e desfrutar da Tua companhia e do Teu amor. Precisamos do Teu perdão, Senhor, para seguirmos em frente e necessitamos que a Tua misericórdia nos alcance. Aumenta a nossa fé, meu Pai, e nos ensina tudo o que precisamos aprender. Abra as portas da nossa vida e libera todos os caminhos fechados. Acende a nossa alma com a Tua luz e nos preenche com toda a Tua glória. Seja o nosso escudo protetor e o refúgio nas horas mais difíceis. Reveste-nos com toda a Tua força e torna perfeito o nosso caminho. Treina as nossas mãos para a batalha, meu Pai, e os nossos braços para avergar um arco de bronze. O Senhor nos dá o Teu escudo de vitória e a Tua mão direita nos sustém. O Senhor deixa o nosso caminho livre para não machucar os nossos pés. O Senhor nos dá a força para combater o bom combate e superamos todos os obstáculos do caminho. O Senhor nos livra de todos os nossos inimigos, nos faz triunfar sobre os nossos agressores e nos concede a Tua abençoada vitória, porque Tu és o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos que abençoe essa semana que começa, para que cada pessoa possa sentir a grandeza do Teu amor e toda a bondade que derrama sobre nós. Que a Tua destra nos proteja de toda a obra do mal e de todo ataque do inimigo. Que a Tua luz ilumine os nossos passos, para podermos enxergar melhor os nossos caminhos. Que a Tua força nos ajude a vencer todos os obstáculos que se levantarem contra nós. Que a Tua sabedoria, Pai, nos mostre o que precisamos fazer. Que a Tua palavra nos ensine as Tuas leis, para que as nossas atitudes estejam sempre de acordo com a Tua vontade. Que a Tua fartura chegue à nossa mesa. Que a Tua prosperidade invada a nossa casa, o nosso trabalho e a nossa vida financeira e profissional. E que os Teus propósitos venham a se cumprir em nossas vidas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigerar a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. cujos a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 8, e diz assim, O Senhor enviará bênçãos aos Seus celeiros e a tudo o que Suas mãos fizerem. O Senhor, o Seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ter os nossos celeiros transbordando de todas as Suas bênçãos e receber a Tua fartura em tudo o que plantarmos. Mostra, Senhor, que Tu és um Deus de abundância e nos concede a Tua prosperidade em todos os nossos projetos. Pedimos a Ti, meu Deus, que o Teu Espírito Santo seja derramado em nossas vidas e revele todas as promessas que preparou para nós. Abençoe os nossos caminhos Ilumina todos os nossos passos Restitui tudo aquilo que o inimigo destruiu Desfaz com toda a obra do maligno Corta os laços de morte E elimina com tudo que não pertence a Ti Queima, Pai, com os trabalhos de feitiço e de bruxaria Corta todos os espinhos Tira as pedras do caminho Destrói o gigante Derruba as muralhas Afasta os assaltos Acidentes e balas perdidas E extermina com toda a maldição E toda a inveja da nossa vida Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das suas asas Te confiarás A sua verdade Será o teu escudo e broquel Não terás medo Do terror de noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da mortandade Que assola o meio dia Mil cairão Ao teu lado E dez mil A tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás a recompensa Dos ímpios Porque tua, Senhor És o meu refúgio No Altíssimo Fizeste a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma Chegará à tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem a teu respeito Para te guardarem Em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas suas mãos Para que não tropeces Com teu pé em pedra Pisarás o leão E a cobra Calcarás aos pés O filho do leão E a serpente Porquanto tão encarecidamente Me amou Também eu o livrarei Poloei em retiro alto Porque conheceu meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei com longura De dias E lhe mostrarei A minha salvação Pai Em nome de Jesus Nós te pedimos Nesta semana A tua sabedoria A tua proteção E a tua provisão Ajuda-nos Pai A ouvir a tua palavra E a entender Os seus sinais Para sabermos O que deseja Destrói com toda a magia Das trevas Quebra as correntes Que nos prendem Desata os nós Que nos aprisionam Sorta as amarras Que nos impedem De prosseguir Tira os laços De morte Quebra as setas Inflamadas Do mal E desfaz De uma vez Por todas Com toda a obra Do maligno Da nossa vida Pedimos a ti Senhor Que vá na nossa Frente Nesta semana Que começa E ilumine Todos os nossos Caminhos Com as tuas Bençãos de amor De fartura E de muita Prosperidade Traga um emprego Senhor Para quem está Desempregado Traga cura Meu pai Para quem se encontra Enfermo Traga o socorro Para o aflito Traga a paz Para o angustiado Traga ajuda Senhor Para quem precisa E derrama As tuas Bençãos Sobre nós Agradecemos A ti Senhor De todo Nosso coração E sabemos Que essa semana Vai ser Abençoada Com muitas Conquistas E grandes Vitórias E em nome De Jesus Nós oramos Amém Que o Senhor Te abençoe Que o Senhor Te guie E te proteja De toda A obra Do mal Amanhã Nós estaremos Aqui Se esta For a vontade Do pai Fique com Deus Amém 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 Amém